Olá meus queridos amigos e amigas de todos os países hoje eu vou ensinar para vocês como se faz um manjar dos deuses porque é muito saboroso gente vai precisar de um litro de leite líquido de qualquer marca uma caixa de maizena e uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite um vidro de leite de coco um pacote de coco ralado e umas ameixas sem caroço de preferência com caroço vai ter que tirar não sei mais o que porque claro nos dá menos trabalho então é isso gente vamos agora a aula prática então olha primeiro vocês pegam a panela e vai colocando os ingredientes antes de levar o fogo porque tem que dissolver bem 7 colheres de maizena 1 2 3 já estamos no 6 7 já foram as 7 colheres de maizena então deixa eu mexer aqui um pouco eu vou colocar os outros ingredientes mexer bem até ficar mole tudo aí até se misturar agora o leite condensado pode colocar o leite condensado tudo? é tudo agora o creme de leite e agora o leite de coco e agora o coco ralado mostra o coco ralado pessoal dessa dessa marcha no meio pode e agora vamos mexendo para juntar os ingredientes para levar ao fogo e ficar mexendo que ele forma tipo uma papinha e agora vai o fogo e fica mexendo e fica mexendo até formar um mingau vai demorar um pouco é melhor dar uma pausa já está começando a ficar com a consistência já está criando uma consistência já está criando uma consistência e agora está criando uma consistência e agora eu vou colocar a ameixa para cozinhar para virar uma calda para decorar o manjar Olha, meus queridos, a forma foi molhada com um pouco de água gelada Mas quem quiser pode passar um pouco de manteiga, um pouco de óleo de coco Gente, eu estou assim em silêncio porque eu estou concentrada Você tem que fazer uma coisa correta, direita Então como eu estou ensinando, dando aqui aula, então eu tenho que estar concentrada Então, meus queridos, já está aqui na forma, estou só dando uma ajeitada Vai ter que ficar fria para poder a geladeira, não é por colocar no congelador, é embaixo As ameixas com duas colheres de açúcar, elas vão cozinhar Cozinhar e formar uma calda As ameixas vão cozinhar até formar uma calda para decorar o manjá E esse manjá vai ficar depois de frio na geladeira até amanhã Após ir pronta a calda, vou ter que esfriar para ser decorado o manjá Ainda está muito quente para ir à geladeira Ficar quanto tempo guardado? 24 horas na geladeira Depois de frio Ok Olá, meus queridos, como eu prometi, está aqui o manjá dos deuses Pronto, decorado com as ameixas, está gelado E esse manjá é para o meu genro que está fazendo aniversário hoje Desejo a ele toda a felicidade do mundo Muitos anos de vida, ele merece E espero que ele goste Então, estou agradecendo o carinho e a atenção dos amigos e amigas de todos os países E até a próxima receita E até a próxima receita